Tio macho neste programa, meu querido Felipe Campos, porque nós temos dois tipos, segundo inclusive a ótica de Brad Pio. O macho alfa e o beta. Você sabe a diferença deles? Eu sou o gama. O macho alfa, me corrigem se eu estiver errado, seria aquele cara que de alguma forma está, meu, dominando a situação, é isso? E o beta é aquele cara que deixa ser dominado, é isso, Tiago? De uma forma bem simplória, sim. Seria isso. E você acha que o macho tem que ser de que forma? Ó, vamos lá então, Paulo, assim, ó, eu diria, pelo menos assim, do ponto de vista da ótica, até da Red Pio e tudo mais, os homens, eles têm os dois traços no mesmo homem, tá? Então, assim, o traço beta está muito atrelado com provisão, com proteção, ao passo que o alfa, ele está mais ligado com, cara, com uma independência, seja de pensamento, seja de ações, e por aí vai. É, o que que, assim, o pessoal acaba não parando pra pensar, né, é que geralmente o que a gente chama de beta, ele está muito atrelado, principalmente as narrativas do cara ser um cara muito romântico, muito bonzinho, na expectativa de que a mulher vai gostar desse cara. E isso é um problema. Porque no final ele acaba fazendo tudo pra uma mulher, com esse tipo de comportamento, em algum momento essa mulher deixa esse cara. Então, só pra, assim, como a gente está falando aqui num debate, né, trazendo alguns dados, né, de cada dez divórcios, sete são iniciados pelas mulheres. Mas você coloca o homem acima da mulher, é isso? Não necessariamente. A gente entende, assim, que os dois têm os seus, os seus, eu diria assim, cada sexo tem o seu lado forte e o seu lado fraco. Então, não tem aquela questão, assim, da supremacia masculina em nenhum momento, mas a gente entende que, por exemplo, uma vez que o homem, ele tem dez, quinze, vinte vezes mais testosterona do que uma mulher, o homem, ele é melhor pra fazer um trabalho braçal, por exemplo. E tá tudo bem, né? Então, assim, a gente não entende aquela coisa de, pô, tem que equalizar tudo. A gente entende que mulheres são boas por algumas coisas, melhores que os homens e vice-versa. O rosto, você tá um pouco incomodado, eu senti, não querendo de maneira nenhuma criar algum tipo de atrito, mas eu só gosto de analisar as faces das pessoas enquanto um fala. E eu acho que a face, ela decifra bastante coisa, né? Por que que você tá incomodado? Eu acho que o Tiago traz algumas visões ou pensamentos diferentes do que a gente vê dele na internet, né? Recentemente, ele viralizou falando sobre cerveja e campare, e aí outros vídeos vieram à tona como... Esse vídeo viralizou mesmo. Ou como outros vídeos vieram à tona, você não sabe se uma mulher é vagabunda, até conhecê-lo, a maior parte das mulheres são desse tipo. Eu acho que ele rotula as mulheres de uma forma diferente, que ele apresenta aqui, inclusive até mais tranquilo, mais sensível. A gente não vê mesmo postura na internet. E eu sou contrária a esse tipo de pensamento, porque eu acho que nós temos problemas muito mais concretos e reais na sociedade do que pensar como uma mulher se comporta num relacionamento, ou rotulá-la por te oferecer um copo de cerveja. A luta feminista, popular e emancipacionista, concreta, responsável, poxa, sobre as nossas vidas. Num país onde a gente vê estatísticas de violência, ou mulheres sendo violentadas e apanhando a horas, a cada 10 horas no nosso país. Alguns dados a cada 4 horas. Então, eu acho que a gente tem coisas mais concretas que poderiam contribuir até mais, assim, até pela luta concreta, né? Se você tem pergunta para fazer para o Thiago, fica à vontade. Por enquanto, eu não tenho nenhuma pergunta, assim. Eu só queria mesmo apontar que tem uma diferença bem discrepante, assim, dos vídeos da postura dele nas redes sociais.